Eu nasci de Lino. Era o único filho? Eu não tenho, ele vô. Acho que pode ter acontecido. Não sei dizer nada não. Eu estava em casa quando eu soube a notícia. Você que acompanha o jornalismo da TV Futuro, olha, a região agréstica passa por uma onda de homicídios. A população está assustada aqui no Neto. Ontem, na cidade de Passagem, uma jovem, conhecida como Valesca, suspeita de tirar a vida do seu Gonçalo, de 63 anos. E hoje, cidade de Montanhas, um senhor conhecido como Edinaldo Oliveira Lima, apelidado de Cão, 56 anos. Foi morto na cidade de Montanhas. E agora aqui, distrito do Miranda, que pertence à Goiania, um jovem, seu nome Ivanildo Sobrinho, apelidado ou conhecido como Cara de Cabra, 28 anos, foi alvejado aqui, sem defesa. Três homens chegaram num carro, no HB20, e dispararam contra esse jovem, que no momento estava bebendo com seus colegas. São notícias aqui do canal TV Futuro, direto para o jornalismo, aí do meu amigo Aquino Neto, e Jefferson Nascimento. Não estava não, não estava não. Quando eu cheguei aqui, eu subi e já estava morto aí. Estava morto, hein? Era. E seu neto? Meu neto. Lamentável, né? É. E atualmente trabalhava com o que? Ele trabalha em tibau. Tibau? Ele trabalha no cemitério de Goiania, ele morava lá. Ele morava lá em tibau, mas ele trabalha em Goiania, ali perto do cemitério. O senhor que é o pai de Ivanildo? Como é o seu nome? Ivan nasceu de Lindo. Era o único filho? É, não, até ele morreu. O senhor acha que pode ter acontecido? Não dá para não ter dizer nada, não. Eu ainda estava em casa, quando eu subi a notícia. Ele trabalhava com o que? Lá no cemitério, ali em Goiania. Em Goiania? É. Isso é triste para o senhor hoje, né? Você que acompanha a programação, o jornalismo da TV Futuro, hoje, na região agreste. São dois homicídios. O primeiro foi pela manhã, na cidade de Montanhas. Um senhor de 56 anos, conhecido como Cão, foi morto. Ele vinha no mototaxi, mototaxista, pediram para o rapaz sair e dispararam contra ele. E hoje, aqui, distrito de Miranda, um distrito movimentado, perto de Barrocas, esse jovem, de 28 anos também, foi alvejado. Até o momento, ninguém sabe, ninguém tem notícias de quem são os algozes que tiraram a vida desse jovem aqui. O primeiro é o nome do rapaz, você sabe? Só que saiba o pai dele, hein? O pai dele, né? Foi morto, hoje, por volta das 11 da manhã, na cidade de Montanhas. Qual é o nome dele? Ivanilson. De quê? De Paiva, eu acho. De Paiva, né? Tá certo. Então, Ivanilson, esse jovem aqui, qual era o apelido dele? Ivanilson. Então, o apelido. É o cara de cabra. Como é que é? O cara de cabra. Por quê? O cara de cabra. Poxa, Marraio, o apelido dele. O seu nome? Francisco André Pereira. Sr. Francisco, é comum esse tipo de homicídio aqui? Não, né? Não, não. O senhor mora há muito tempo aqui? Faz bastante tempo, 40 anos, 50. Então, isso aqui não é comum? Não. Isso assusta você, né? É. As pessoas ficam sem entender o que está acontecendo, né, meu amigo? O senhor é agricultor? O senhor é triste para um pai e para uma mãe, né? É, não é boa coisa, não. Galuto de 28 anos perder a vida dessa forma. É, sim, mesmo. Triste. Mas é o que mais acontece, né? Já é o que eu estou acontecendo, não é isso? É. As drogas estão sempre por trás, né? As drogas, né? É. A gente dá conselho, os meninos não querem saber da igreja, poder aceitar Jesus e ir para a igreja, né? Também quer a igreja. Você é bom aceitar Jesus? Qual é a sua lei, minha filha? Eu faço aqui. Diga. Você começou agora lá. É, fala da lei. A lei é boa? É, minha mãe. A lei é boa. O conselho melhor ir para a igreja, entregar a vida a Jesus. Exatamente. O senhor já entregou? Não. Ainda não. Ainda não. Está perto, está perto, né? É. Está perto. E a senhora? Sou evangélica, graças a Deus. É o melhor caminho, né? É o melhor caminho. Muita pessoa, né, fala que é para aceitar Jesus e nenhum quer. Isso é chacota, faz chacota do povo, né? Fica falando que os crentes não prestam, mas o caminho de Deus é o melhor que tem. É? Os povo ficam falando que a igreja não presta, aí os... Não, os povo falam que a igreja não presta, não. Os crentes não presta, mas é o melhor caminho. O senhor já foi para a igreja também? Já. Ah, é a Assembleia. Tá bom, né? É, é. Livrar do visto, cigarro, separar do... É, é. Então, é importante. Você, moça, nada? Então, é para a igreja, viu? Qual o seu nome? João. Joãozinho? Tem que ir para a igreja, nego, viu? Tem que ir para a igreja. Leve para a igreja, minha filha. Leve, leve. Leve, leve, porque as drogas estão consumindo a vida das pessoas. As drogas têm sido uma epidemia nesse país que vem assolando, assolando os nossos jovens. Aí, se a criancinha não for ensinada, se não levar para a igreja, aqui, o pessoal trabalhando. É, o corpo do rapaz com muitos tiros, né? Infelizmente. Muito triste para um pai, para uma avó que está lá do outro lado, né? vendo uma cena como essa. Não é fácil não, gente. Não deixa ela se aproximar, não. Não deixa ela se aproximar, não. Aqui, gente, ó. A vovozinha aqui, ó. Olha ela aqui. Não deixa ela ver, não. Tem cápsula de bala aí. Dente, é? Tem os dentes? Estou vendo. Então, gente, aí, são cenas tristes, né? A vovozinha sofrendo. Mas a gente sempre diz, olha. A gente sempre fala da importância de não se enveredar pelos caminhos tortuosos. e hoje está uma desgraça total, sabe? O jovem não escuta pai, mãe, não escuta ninguém. A gente precisa ser forte e dizer isso. Não vale a pena. Não vale a pena. E a avó sofrendo uma cena triste e lamentável. não vale a pena. A gente se soltar Evação. Transcrição e Legendas Pedro Negri Com 20 anos de história, a Dona Mariquinha é uma das principais empresas de alimento do Estado. Atuando no empacotamento de feijão, farinha e milho, desde 2004, a Dona Mariquinha faz parte da família Potiguar. Somos referência em qualidade graças ao nosso cuidado com toda a trajetória de produção dos alimentos que oferecemos. Fale conosco no 3301-1786, Matriz, ou no 3234-4572, nossa filial na Seasa.